Falando de moda em Ribeirão Preto na Colt, eu estou aqui com a Luciana para trazer a coleção Estúdio 54. A coleção Estúdio 54, que está um sucesso, uma coleção alegre, feliz, cheia de estampa, de harmonia, muito feliz com essa coleção nova. E assim, veiada no jeans, eu já estou aqui com o meu, como vocês podem ver. Vamos lá, vamos trazer então alguns modelos para a gente ter uma ideia do que é essa coleção? Claro que sim, essa estamparia é linda, olha que bacana esse vestido. Ele vem com um plissado do lado, um drapeado, faz um corpo. Não, se não tiver com corpo, fica. Olha que coisa linda, ele vem todo num tule e dá aquela sensação de transparência. Dá aquela sensação de transparência, o forro é bem cortado, bem pegado ao corpo, um tecido bacana. E o preço, gente, o preço da Colt é fantástico. A gente quer saber então. Vou ter que contar, esse está saindo 10 vezes de R$29,90. Imagina um vestido desse, talhado desse jeito, com essa matéria-prima nesse valor. Gente, olha isso. Adoro. E ele dá para uma festa, para uma coisa mais descolada, para um dia a dia, dependendo do acessório e do jeito que colocar ele, cabe em qualquer situação. Qualquer situação, eu vou te falar, de repente com uma botinha, um cotuno, dá para um dia, ou de repente você coloca um salto, já faz uma noite, esses jantares mais íntimos que a gente está tendo em casa com pouca gente, rola também. Se você quiser lá para frente colocar uma leg em ele, vira uma túnica, né? Olha isso. Vamos lá, vamos ver o que mais que a gente tem. Olha esse. Esse está super no Instagram, gente. Romântico. Gente, que vestido. Ai, vamos virar aqui, pessoal. Olha atrás. Luciana, e essa manga bufante é super tendência? Super tendência. Ela vem forte, porque é enfeita, né? É uma coleção muito de memórias afetivas, que a gente vai ter aquele resgate na memória da gente, uma coisa vintage que a gente via as avós usando, e traz uma memória confortável mesmo, né? A gente quer muito dar desse jeito, só que de um jeito moderno, já com decotão nas costas. Olha esse vestido. Olha o tecido. Ele é um algodão? Ele é um algodão com linho, então ele tem essa textura do algodão que é super macia, super gostosa, e essa aparência do linho. Muito bacana, né? Maravilhoso. Vamos lá, a gente quer ver mais. Ai, uma blusinha básica, sim. Chegando agora, pãozinho quente, vou falar, como que você não usa uma blusa dessa? A pergunta é, onde não usar? Dá pra dia, dá pra noite, ela é uma regatinha que pro clima da cidade é bom. Dá pra usar à noite também, com casaco, sozinha, tudo de bom. E essa, gente, valendo a pena falar, tá 10 vezes de 19. Olha, gente, isso tudo é coaching, Ribeirão. Então, olha essa que vem vindo aí, é um vestido. É um vestido, gente. Esse já dá pra uma pegada mais glam, dá pra usar também durante o dia com um tênis, mas olha, super sofisticada, essa manga futurista, e ainda faz um bufantinho o máximo. E esse tem cores, até deixei aqui, olha, o vermelho. Gente, esse vermelho tá lindo também. Tá incrível. E essa manga é interessante, ela também tem aquela pegada de ser uma manga bufante, só que menos, digamos assim. Menos, porque ela sai menos do ombro, né? Ela sai um pouquinho mais próxima do pescoço. Ah, tipo raglan. Exatamente, lindo. Gente, 10 vezes de 29, esse vestido lindo. Gente, quer dizer, é estilo, é corte, é preço, tudo junto. Tudo junto. Essa blusa linda também. Tô mostrando muito preto, porque a gente tá na arara aqui dos pretos, mas essa blusa tem branca também. Linda, linda, linda. Olha só, atrás ela tem um laço, né? Uma amarração bonita, fica muito vistosa no corpo, com as manguinhas também, 100% algodão ela. Bárbara, e essa tá saindo 10 vezes de 17 reais. Gente, olha isso. Tudo isso é coach em Ribeirão e tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. Quero lembrar as meninas, que aí os meninos, que a gente tem o delivery, que o nosso delivery é muito forte, que é um prazer pra nós ter vocês aqui dentro, é claro, mas ir até a casa de vocês, levar nossas pecinhas sempre super sem compromisso, entre em contato com a gente. E, ah, vou aproveitar pra lembrar, a gente tá aqui grudadinho na lupre. Terça-feira agora, dia 9, logo depois do Dia Internacional da Mulher, a gente tem uma live apresentada pela nossa Lélia, a nossa mestra, falando só de jeans, um bota fora de jeans, de calça jeans. Então, confira a nossa live agora na terça-feira, entra aí no arroba Louvre Ribeirão e segue lá. Vai ser terça-feira, às 18 horas, e a gente espera por vocês lá. E, aproveitando, passar o nosso endereço, o nosso Insta também, aqui da nossa queridinha Conte Ribeirão. Entra lá, segue a gente aqui na rua João Penteado, número 740. Passa aqui, segue a gente lá, entra em contato pra gente ir até você também. A gente espera por vocês. Passa aqui, segue a gente lá, entra em contato pra gente ir até você.